Últimas locomotivas elétricas adquiridas pela Companhia Paulista, as GE Vanderleia também foram as únicas locomotivas elétricas construídas no Brasil para a bitola larga, tendo uma história cheia de curiosidades. Em 1963, a já estatizada Companhia Paulista de Estradas de Ferro precisava urgentemente reforçar seu parque de tração de locomotivas elétricas. Embora nenhum novo trecho tivesse sido eletrificado desde 1954, as primeiras locomotivas elétricas recebidas pela empresa em 1922, estavam completando 40 anos de operação e entrando em seu terço final de vida útil, começando a enfrentar problemas com a falta de peças sobressalentes. Como a Estrada de Ferro Sorocabana também necessitava de mais locomotivas elétricas para reforçar seu parque de tração, composto apenas pelas locomotivas 1C mais C1 da General Elétrica e Westinghouse, recebidas 20 anos antes, o governo do estado de São Paulo opta por realizar uma licitação internacional, visando encomendar 25 locomotivas elétricas, sendo 10 para a bitola larga e 15 para a bitola métrica. Seis empresas e consórcios, incluindo a General Electric, norte-americana, e a General Electric do Brasil, GESA, apresentaram propostas em resposta à licitação feita em agosto de 1963. Em 27 de novembro do mesmo ano, o consórcio japonês Itachi Mitsubishi foi declarado vencedor devido às outras cinco propostas terem sido desclassificadas. Posteriormente, devido a programas com financiamento e aos recursos jurídicos apresentados, o consórcio japonês foi inabilitado e as demais propostas reanalisadas, sendo que, em 11 de dezembro de 1964, a GESA foi declarada vencedora da licitação. A General Electric do Brasil S.A. teve suas origens em 1922, justamente com a eletrificação da Companhia Paulista, sendo uma filial da GE norte-americana, voltada inicialmente para a prestação de serviço às ferrovias brasileiras que utilizassem material rodante daquela fabricante. Na década de 1940, auxiliou a firma Prado Shoa Limitada a montar seis locomotivas elétricas BB para a Estrada de Ferro Central do Brasil. Em 1960, planejava iniciar a construção de suas próprias locomotivas em uma nova fábrica no bairro Boa Vista, em Campinas, São Paulo. A licitação feita pelo governo paulista em 1963, auxiliou a GESA a consolidar sua linha de produção e montagem, favorecendo a nacionalização da produção de locomotivas. Embora muitas locomotivas já tivessem sido montadas no Brasil, inclusive elétricas como a Ferro de Engomar e as Prado Shoa da Central, e as Ferro e Aço da Leste Brasileiro, praticamente a totalidade havia sido montadas em forma de kits, tendo recebido do exterior a maior parte dos componentes, com apenas peças de chaparia ou cabina sendo montadas no Brasil. No caso da proposta da GESA, se previa que a maior parte das peças das locomotivas elétricas seria construída por fornecedores brasileiros, alcançando um índice de nacionalização de 95% do peso da locomotiva. O modelo ofertado pela GESA para a paulista tinha a rodagem CC, podendo desenvolver 5.130 HPs e capaz de rebocar trens de 1.100 toneladas com velocidade máxima de 134 km por hora. Essas seriam as primeiras locomotivas elétricas da Ferrovia Padrão a ter todos os seus eixos assentados em mancais de rolamento, assim como era a primeira locomotiva para tração em vias principais a ter os dois truques montados sobre quadros totalmente separados uns dos outros. Por fim, embora ela utilizasse praticamente todos os equipamentos elétricos presentes nas locomotivas 3000 CC Charutão da Estrada de Ferro Central do Brasil, cujo modelo havia sido ofertado pela GE norte-americana na mesma licitação, as locomotivas brasileiras tenham cabines duplas, ao contrário do modelo importado, que possuía apenas uma cabine. Com um atraso de seis meses em relação ao cronograma inicialmente estipulado, as duas primeiras unidades foram entregues em 5 de maio de 1967 e habilitadas para serviços 10 dias depois, tendo recebido na empresa a faixa de numeração 350 a 359, anteriormente utilizadas pelas locomotivas GE 1C mais C1 de 1928, e cuja história será contada futuramente. Destacadas pela imprensa especializada como as primeiras locomotivas elétricas construídas em série no Brasil, as GE SA CC 3000 V DC, na verdade tiveram seu protótipo, a futura locomotiva 350, construída na fábrica da GE norte-americana em Eyre, Pensilvânia, para servir de modelo para a produção das outras nove unidades no Brasil. A última unidade foi entregue em janeiro de 1968 e rapidamente as novas locomotivas demonstraram toda a sua versatilidade no comando de trens de passageiros e cargas em todos os trechos da CPF, com algumas restrições entre Bauru e Cabralha Paulista, além de operar em tráfego mútuo no trecho entre Jundiaí e São Paulo da Rede Ferroviária Federal. Sua entrada e serviço permitiu aliviar os serviços prestados pela frota de 22 locomotivas GE 2C mais C2 V8, que já há muito tempo eram as locomotivas mais exigidas no parque de tração da empresa. Também por volta desta mesma época, as GE SA CC 3000 ganharam o apelido que as acompanhariam por toda a vida. De acordo com o jornalista Jorge Vicente Neto, foi seu pai Francisco Vicente, apelidado Tostão, quem batizou as novas locomotivas como Vanderleias, em homenagem à cantora de mesmo nome, que fazia muito sucesso naquela época, graças ao movimento musical Jovem Guarda. Vendo a cantora Vanderleia e o cantor Roberto Carlos na estação de Campinas para uma apresentação naquela cidade, Tostão comentara com amigos que, em relação às V8, as novas locomotivas eram tão curtas quanto as saias usadas pela artista. Curiosamente, os ferroviários da Estrela de Ferro Sorocabana aderiam à Brancadeira, e apelidaram a versão adquirida para aquela empresa de mini saia, pois era mais curta que as da Paulista. Cabe aqui ressaltar que as Vanderleias, ou Vandecas como também eram chamadas, tinham uma cabine em cada extremidade do corpo, além de truques CC. Enquanto as minisaias, embora parecidas, tinham apenas uma cabine frontal e truques BB. A propósito das cabines em estilo aerodinâmico das Vandecas, elas de certa forma eram uma releitura do estilo Box Cab, tal como usado pela Paulista em suas locomotivas mais antigas. Mas com o decorrer dos anos ficou visível uma séria desvantagem, em caso de acidentes, para as equipagens que estivessem no comando de uma Vanderleia que colidisse de frente com algum outro trem, visto que não havia nada que amortecesse o impacto diante da cabine. Em 1970, com a inauguração da variante entre Boa Vista e Hortolândia, várias experiências foram feitas para aumentar a velocidade dos trens de passageiros da empresa. Em 26 de maio daquele ano, a Vandeca 355, rebocando seis carros de aço, atingiu 147 km por hora, embora a tal marca fosse batida alguns dias depois pela V8 379, com 150 km por hora. Mesmo com a formação da Fepasa em 1971, as Vandecas continuaram sendo usadas nos mesmos serviços que anteriormente. Na verdade, estava nos planos da empresa adquirir outras cinco unidades por volta de 1975, com vistas a substituir a maioria das locomotivas Westinghouse, Mas após um estudo realizado por consultoria internacional, foi sugerido descartar a compra dessas novas unidades e investir na reforma das Westinghouse C mais C da série 6410, pois o custo final seria muito menor. Embora naquele momento tenha sido um negócio interessante, o cancelamento desta compra pode ser considerado um dos motivos que, em longo prazo, levaram à defasagem do sistema eletrificado da bitola larga. Também por volta desta época chegam as primeiras locomotivas diesel elétricas GE U20C na bitola larga, adquiridas pela Fepasa para complementar sua frota e substituir locomotivas diesel mais antigas. Segundo informações de alguns ferroviários, como também eram locomotivas novas fabricadas no Brasil, as U20C ficaram conhecidas na época como Vanderleias, na região da Alta Paulista, em referência ao modelo elétrico. Especificações As locomotivas GE SA 3000 Vanderleias tinham as seguintes características básicas. 18.339 mm de comprimento, 4.489 mm de altura e 3.213 mm de largura. Peso total de 144 toneladas, sendo 76 toneladas para os truques e 38 toneladas para a cabina. Truques tipo CC, cada um com 38 toneladas. Velocidade máxima de 134 km por hora, capacidade para fazer curvas de 80 m de raio, Dois pantógrafos tipo Favelay. Freio a ar comprimido, modelo 26L, Westinghouse for Simba. Duas cabines de comando, cada uma em uma extremidade da locomotiva. 4.450 HP de potência, gerados por 5 motores GE 729 F1-6. Nove das dez locomotivas receberam a primeira fase de pintura da Fepasa, azul com faixa cinza. E todas receberam a segunda fase de pintura, vermelha com faixas brancas. Nenhuma recebeu a última fase de pintura, cinza com faixas vermelhas e pretas, embora existisse tal projeto. As vandecas tinham a capacidade de operar trens em tração múltipla, com até três unidades operando conjugadas. No entanto, o sistema de eletrificação da antiga paulista não dava suporte para este tipo de operação. E embora as locomotivas tenham sido compradas prevendo-se a modernização das subestações e outras obras que dariam esse suporte, apenas a partir do final da década de 1970, começaram-se os testes para uso de tração múltipla, requerendo uma série de cuidados para não sobrecarregar o sistema. Esse tipo de operação tornou-se mais comum entre o final dos anos 1980 até por volta de 1997, não sendo raro ver duas ou três locomotivas operando juntas à frente dos trens de carga. Justamente por essa possibilidade de serem usadas em tração múltipla, em trens de 3 mil toneladas, fez com que as vandecas se tornassem as únicas locomotivas elétricas de bitola larga teoricamente capazes de manter o sistema de eletrificação economicamente viável. Mas o fato de existir em apenas 10 locomotivas disponíveis, além da necessidade de altos investimentos na modernização das subestações, desencorajou a diretoria da FEPASA e o governo estadual a fazerem maiores aportes nesse projeto. Por isso mesmo, em 1995 ocorre a primeira tentativa séria para a desativação da eletrificação na bitola larga da antiga Companhia Paulista. Como as GE SA CC 3000 ainda estavam na primeira metade de sua vida útil, embora com alguns problemas de falta de peças e manutenção, foram oferecidas pela FEPASA para a Rede Ferroviária Federal SA, que na mesma época também estava desativando suas locomotivas English Electric CC Pimentinha da antiga estrada de ferro Santos Jundiaí. Entretanto, a Ferrovia Federal desconsiderou a proposta, visto que aquele trecho seria concessionado em breve para a iniciativa privada e não constava nos planos licitar a operação cargueira com locomotivas elétricas, sem ser no trecho da cremalheira. Além disso, a promessa da Ferrovia Estadual de que a importação de 10 locomotivas diesel elétricas usadas nos Estados Unidos até o final daquele ano supriria a falta das elétricas não foi concretizada. E por volta de agosto de 1995, as locomotivas elétricas lentamente voltaram a trafegar, embora situação extremamente precária. Embora a partir de 1996 a FEPASA considerasse que as Vandecas deveriam ser usadas apenas para transportes de trens de carga, junto com as três GE-2D mais D-2 russas então disponíveis, deixando as locomotivas GE-V8 apenas para os trens de passageiros, esta norma foi frequentemente quebrada por falta de locomotivas disponíveis. Dessa forma, as Vandecas seriam usadas em serviço misto até praticamente 31 de dezembro de 1998, último dia da operação das locomotivas elétricas. No dia seguinte, 1º de janeiro de 1999, a Ferroban Ferrovia Bandeirante S.A., que venceram o leilão de concessão das linhas da antiga FEPASA, então já Rede Malha Paulista, em outubro de 1998, assume as operações e imediatamente desativa a eletrificação. Nas semanas seguintes, todas as locomotivas elétricas em condições de serem rebocadas são reunidas em triagem paulista, Bauru, incluindo sete locomotivas Vandecas, onde são rapidamente dilapidadas por ladrões de cobre. Seis dessas locomotivas seriam cortadas nos anos seguintes. Atualmente, de certa forma, ainda existem 4 locomotivas GE, SA, CC 3000 Vandecas, mas nenhuma delas em condições operacionais, e apenas uma restaurada esteticamente e razoavelmente completa. Esta é a unidade 6359, que em algum momento no fim das operações da FEPASA recebeu o número de sua irmã 6351, e foi resgatada do cemitério de triagem paulista para o Museu Ferroviário Regional de Bauru, em 2003. Embora muitos componentes tenham sido perdidos, sua restauração cosmética por aquele museu foi possível, tendo sido concluída em setembro de 2015, sendo que hoje a locomotiva novamente ostenta as cores da antiga Companhia Paulista. Curiosamente, a 6351 original também sobreviveu, junto com as unidades 6353 e 6356, nas antigas oficinas de Jundiaí, São Paulo. Mas todas elas estão sem truques, cortados aparentemente no início dos anos 2000 e impossibilitando a restauração completa das mesmas. E essa é a história das GESACC3000, ou Vanderleias. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perder em nenhum novo vídeo. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri